Um oferecimento, um consórcio, onde você programa a compra do seu imóvel com meia parcela. Contato na descrição do vídeo. Corra e faça a sua simulação. Olá pessoal, estamos trazendo para vocês uma tomada aérea aqui no condomínio 7 Village 1 para que vocês tenham uma ideia aí da dimensão do condomínio, né? Um condomínio bem agradável, um condomínio excelente, há menos de 5 minutos aqui do centro da cidade, em localização privilegiada. Olá pessoal, este é o imóvel aqui no 7 Village 1. Mais uma excelente oportunidade de bem morar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Imóvel com acabamento finíssimo, informações na descrição do vídeo, através do link, ok pessoal? Lá no link vocês vão encontrar todas as informações no que diz respeito ao imóvel, ok? Vaga de garagem aqui para 4 carros, sendo 2 cobertas, tá? E duas descobertas. 7 Village, que nós estamos a 5 minutos do centro da cidade, a 2 minutos aqui da Universidade UCDB, em localização privilegiada. Vou mostrar para vocês aqui o trabalho do pergolado, olha só que bacana. Muito legal, né? Vamos aí a apresentação do imóvel. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de deixar aí o seu joinha e de acionar aí o sininho para receber as nossas notificações, beleza pessoal? Porta pivotante, já aqui no hall de entrada. Olha o reflexo do piso do porcelanato no chão, olha só que bacana. Reflexo da luminária, né? Do lustre. Já aqui no hall de entrada nós temos um lavabo, com bancada em nanoglass esculpido, né? Branco absoluto. Espelho já revestido aqui na parede. Bisotado. Sanca com iluminação direta e indireta. Aqui já todo trabalhado no papel de parede, né? Muito bacana, muito bonito. Nós temos uma sala aqui para dois ambientes, bem confortável, né? Detalhe aqui da sala já com a sua aplicação do painel. Vou pegar um pouco aqui do pé direito. Olha só que bacana. Pé direito aqui com 4 metros de altura. Sanca com projeto de iluminação indireta e indireta, né? Todo ele em LED. Olha o detalhe da luminária. Do lustre. Um lustre bem moderno, né? Imóvel todo ele trabalhado aqui com esquadrias em alumínio. Olha só que bacana. Vou chegar bem embaixo aqui da luminária. Vou mostrar para vocês um detalhe aqui. Show de bola, né? Muito moderno. Olha só, vamos mostrar aqui diferente. Olha só. Muito bonito o projeto, né? O designer que fez dessa luminária. Devia estar bem inspirado. Aqui é uma sala. Vou dar um 360 dentro da sala para mostrar para vocês aqui a integração perfeita entre sala e espaço gourmet. Olha só. A separação aqui perfeita, né? Através das esquadrias em alumínio. Espaço gourmet também integrado à cozinha. Cozinha toda ela planejada. Luminária aqui em pêndulo, né? Sobre a bancada. Todo planejado com móveis, ok? Olha aí, ó. Imóvel inteirinho. Todo ele planejado com móveis, tá? Trabalho aqui em cima aqui com o Reflecta Bronze, né? Na porta, né? Revestimento aqui em marmorizado, né? O porcelanato marmorizado. Revestindo aqui a churrasqueira. Muito bacana. E aqui nós temos a piscina. Um espaço amplo aí, né? É o que nós temos ainda no terreno aqui. O trabalho aqui de jardim, né? Retro iluminado. Chuveiro, né? Imóvel pronto para morar, tá, pessoal? Então ligue aí, agende sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de bem morar em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, no 7 Village 1. Espaço gourmet com a sua integração perfeita entre sala, através das esquadrias em alumínio e cozinha. Olha só que bacana. Muito bonito, né? Aqui os armários já com forno embutido, cooktop e o sugar. Muito legal, né? Olha só. Recebe água aquecida, tá, pessoal? Recebe água aquecida. Aqui a torre quente. Também já embutido aqui o forno, né? De micro-ondas. E aqui nesse espaço, para você colocar aquela sua geladeira de duas folhas e já tem aqui o ponto de acesso para água, né? Muito legal. Aqui nós temos uma porta de correr laqueada em branco, tá? Essa porta priva aqui o espaço da cozinha da área de serviço. Área de serviço aqui separada também com a sua porta em blindex, né? Detalhe aqui da sanca também no teto aqui da área de serviço. Revestimento com porcelanato. Vou mostrar para vocês aqui, né? Detalhe aqui do... E esse aqui é o corredor que dá acesso aqui à... A piscina, né? Ao acesso da piscina. Olha só que legal. Vamos voltar aqui pela cozinha. Vou mostrar para vocês aqui as três suítes. Lembrando que na compra comigo, Demi Valgodói, corretor classial, você ganha uma TV de 50 polegadas ou um ar para a sua suíte. E aí eu resolvi fazer isso aqui agora, tá? Você pode escolher entre também uma geladeira aqui para a sua cozinha, ok? Você ganha uma geladeira para a sua cozinha, uma TV de 50 polegadas ou o ar-condicionado de 12.000 BTUs lá para a sua suíte, ok? Agora nós vamos para os quartos. São três suítes. Também aqui com a porta de correr laqueada em branco, né? Que separa aqui o ambiente da sala dos quartos. Vou mostrar aqui para vocês a primeira suíte. Todos os quartos com móveis planejados, janelas em esquadrias em alumínio, cabeceira aqui da cama. Dá para colocar aqui uma super cama aqui, né? Cabeceira aqui com integração perfeita também com o armário. Muito bacana. Aqui é o banheiro. Banheiro aqui com sua bancada em nanoglass, esculpido, né? Espelho também revestido aqui na parede. Espelho... Olha só o detalhe aqui do bisotê, né? Muito bonito. E aqui nós temos o box de banho com lixo também nanoglass. Imóvel recebe água aquecida, tá, pessoal? Recebe água aquecida em todos os chuveiros, em todas as suítes. Água aquecida na cozinha, no espaço gourmet. Aqui nós vamos para a terceira suíte. Imóvel já todo preparado aí para receber aí a sua instalação de ar-condicionado, né? O profissional não vai ter trabalho nenhum. Simplesmente só vai entrar e conectar aí o seu... o seu armário, o seu ar-condicionado, né? E aqui nós temos o banheiro da segunda suíte. Vou acionar aqui a iluminação. Que é a cuba esculpida também, né? Nanoglass, com o armário, né? Imóveis planejados em todos os ambientes do imóvel. E aqui nós temos uma clara-bóia. Olha que legal. Aqui o banho, né? O box. Também com lixo e nanoglass. Agora nós vamos para a suíte principal. Detalhe aqui da sanca, né? Com iluminação direta e indireta. Cabeceira. Cabeceira. Olha o tamanho desse armário. Deixa eu pegar aqui do canto. Armário com espelho na porta, né? Porta toda ela revestida. E aqui agora nós vamos aqui para o banheiro da suíte principal. Também trabalhado aqui com o nanoglass esculpido, né? Isso aí, pessoal. Imóvel pronto para morar. Lembrando que ele estará linkado na descrição do vídeo. O link com todas as informações do imóvel. Ok, pessoal? Valor de venda, tamanho de terreno. Ligue aí a gente, sua visita. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de deixar aí o seu joinha e de acionar aí o sininho para receber as nossas notificações. Ok, pessoal? Demival Godoy, corretor classe A.